Pela primeira vez eu estou colocando o meu nome à disposição da população de Caxias, sou pré-candidato. As convenções só vão acontecer agora do dia 20 de julho até 5 de agosto. Só após as convenções é que a gente pode dizer que é candidato. Porque ainda tem, depois das convenções, o registro das candidaturas e só aí começa a campanha política para valer. Quando vai ser possível você divulgar o número do candidato, pedir voto? Por enquanto não se pode pedir voto do ponto de vista legal. Ninguém pode sair pedindo voto no momento. O que acontece nesse primeiro momento agora são mobilizações de forma interna, em ambiente privado, onde as pessoas vão se juntando e vão ali já dando indicativos de como será a campanha eleitoral. Isso é o que está acontecendo no momento. Mas a campanha mesmo em si só vai acontecer a partir de 16 de agosto. E a campanha mesmo em si só vai acontecer a partir de 16 de agosto.